Música Fale galera aqui, o Lua é Gamer Estou aqui pra mais um vídeo de skin pack aqui no canal Então galera, trouxe mais uma skin pack aí pra vocês do Boku no Hero Um anime muito da hora Então eu espero que vocês gostem dessa skin pack Vou estar deixando aí na descrição pra vocês Se você não sabe como instalar a skin pack Peça aí que eu vou estar trazendo como você instala a skin pack No seu Minecraft Pocket Edition Mas então é isso, fiquem aí com a review da skin pack Música 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 Mas então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe aqui o seu like Que é muito importante mesmo E se ainda não se inscreveu aqui no canal Cara, se inscreva e ativa o sininho Mas então, é isso né Forte abraço e até o próximo vídeo Valeus, falows E fui Música 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 Música